E estão abertas as inscrições para o Campeonato Brasileiro da Arte Virtual? Você poderá participar em qualquer plataforma, então corra, porque as inscrições vão até o dia 18 de março, link na descrição. Olá, amiguinhos, aqui quem fala é o Dia do Caneca do Chaparro, com vocês para mais um Packs ao Luxo. É isso aí, eu já paguei a prenda, né, se você não viu é porque você perdeu, foi num vídeo separado, então ó, tá aí na tela o link, tá aí também na descrição se você não conseguir clicar na tela, mas vai lá, veja qual foi a punição, veja como foi, acho que ficou bem legal, mas né, vai saber, eu preferi fazer diferente aí num vídeo separado pra, né, como vocês viram ali, acho que ficou um vídeo divertido, ficou um vídeo legal. Ah, eu acho que não. Mas vamos lá, a gente terminou essa primeira temporada, né, a gente caiu, né, olha, meu Deus do céu, que surpresa, né galera, muita surpresa. E o que eu fiz, como vocês podem ver aqui na tela, é que eu ganhei a segunda divisão, tá pessoal, realmente, eu ganhei a segunda divisão com o meu time só de Packs, foi com esse time aqui basicamente que eu ganhei, tá pessoal. Esse é o time que eu tava jogando na segunda divisão, pode ver todos os jogadores que eu já tinha tirado em Packs, eu não comprei ninguém, só com os Packs eu ganhei a segunda divisão com esse time aí que vocês estão vendo praticamente. E consegui voltar aqui pra primeira, a gente tá nela, mas uma coisa que eu vou fazer, que eu acho que fica legal pra gente fazer aqui, é que a cada temporada que a gente passar, a cada temporada que a gente terminar, a gente ganha, a gente permaneça, ou a gente caia, tanto faz, o que eu quero fazer é jogar um draft logo depois que acabar essa temporada. Então, todo fim de temporada a gente vai jogar um draft, que o draft também dá pack, então faz sentido com a nossa série, né? Eu acho que sim. Antes de eu ir pro draft, só mostrar pra vocês o que vendia uma galera aqui, daqueles cartinhos que estavam vendendo lá, né? Pode vir vendir todo mundo, tá de boa, vamos retirar os itens vendidos, e é isso aí, a gente tá com 50 mil coins. Vamos lá agora direto pro draft, pra gente conseguir fazer o nosso draft, e vamos ver se dessa vez a gente não perde na primeira. Vamos lá, vamos ver as informações, olha aí, 4, 5, 1 ofensivo, 5, nossa senhora. Bem, eu vou nessa aqui, eu vou na 4, 1, 2, 1, 2 aí com dois MCs, Eu tô gostando dessa formação no FIFA, vamos nela, né? Já que da última vez eu usei o Messi, o Cristiano Ronaldo, e não deu certo. Vamos lá, vamos ver nosso capitão, olha aí, Ibra, opa, Legend, olha só, também temos Lewandowski em forme. Mano, eu vou no Legend, é difícil sair Legend, e é o Rui Costa e tal, ele não parece ser uma cartinha tão ruim também. Acho que vai ser um ótimo meio campo pra gente botar ali. E vamos lá, vocês me falaram aí que no draft é legal começar pelos reservas, antes dos caras principais, então vamos começar aqui pelos reservas. Olha aí, o primeiro, opa, meu Deus do céu, vocês estavam no certo, hein? Claro que sim! Veio o nosso menino corto A, hein, olha só, com certeza, eu vou pegar o agueira em forme, com certeza. Vamos lá, nossa segunda, nossa segunda! Meu Deus, quanta bosta! Ai, 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 quem eu pego, nossa, quem é esse cara mui? Parece, se trocar aquele O por um B, fica parecendo um Moby, ele parece do Moby, vocês lembram do Moby? É, então, vocês não devem lembrar, mas, pô, era da hora, era da hora as músicas do Moby. Vamos lá, mais um, mais um, olha aí, veio o Mina! Seus cabelos é da hora! Vamos lá, vamos ver mais um aí, olha só, olha só, cheio de ponta esquerda, meia direita. Eita, ai, que merda, eu não vou usar esses ponta, eu vou no Beleirinha aqui, Beleirinha em forme, esse eu acho que acabou de sair, né? Tá bom pra caramba. Vamos lá, mais um, mais um, mais um, olha aí, olha aí, Joe Hart, Joe Hart, o nome do Joe Hart. Mais um, mais um, vamos ver aqui, olha só, mais BPL, massa, esse de Maria tá da hora, hein? Que foda, meu irmão! Vamos lá, mais um, mais um, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, a Duris. Olha só nesse aqui, a gente tem o grande Pogba, pode ser um voluntasso pra gente, tem também o Fábregas, que cai bem nesse aqui. Eu vou pro Fábregas, porque a gente foi sem Química da outra vez, não deu certo, vamos com Química dessa vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só, olha só, olha só. Mais ninguém que possa dar Química, então eu vou com uma atuidinha. E olha aí quem veio, opa, agora sim, alguém pra dar Química, grande Fifa Lise. Mais um, mais um, mais um, mais um, não, não, não posso ter Química. Claro que não! Vamos lá, último reserva, olha aí, olha aí, opa, opa, vem uns goleiros bons, hein? Vem uns goleiros bons, nenhum pode dar Química, então vamos com mais, o overall mais alto, que deve entrar. Vamos lá, vamos começar o nosso time principal agora, de trás pra frente, começar do goleiro pra cima. Olha lá, olha lá o nosso goleiro, olha aí. Vamos botar ele aí, vai. Vamos lá, lateral direto, lateral direto, que coisa horrorosa! Vamos lá, zagueirão, 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 zagueirão. Que coisa horrorosa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha, aí sim, aí sim, aí sim, mas não veio os caras. Ah, a gente vai, sério mesmo? A gente vai, nossa. Ah, é muito pace nessa porra desse draft, vamos com o Rich. Cagão, safado. Vamos lá, lateral esquerdo, lateral esquerdo, não veio ninguém da Barclays. Merda! Vamos pegar o Gaiá, que é o overall mais alto. Vamos lá, nosso volantão, nosso volantão. Que coisa horrorosa! Meia central, meia central, meia central. Que coisa horrorosa! Outro meia central, vamos ver quem vem. Aí sim, aí sim, mas ninguém da Barclays. Vamos no parejo aqui, 89 de passe é porra pra caraca, hein. Vamos lá, nosso primeiro atacante, olha aí quem vem. Opa, aí sim, mano. Diego Costa ou Wayne Rooney. E agora, que decisão. Diego Costa, fica aí com o Diego Costa, é isso aí. Vamos lá, último jogador, o nosso último atacante. Olha aí, olha aí. É, é. Veio o Jonas, que é legal. Veio o Miller, Griezmann, Martínez. Mas, a gente não vai usar nenhum deles. Eles vão ser bancos, então... Foda-se! E aí, galera, o time ficou assim como vocês estão vendo aí na tela, né. Com bastante química, né. O nosso ataque ficou monstruoso, mas do meio pra trás ele tá mais ou menos, mais ou menos. Mas vamos ver se a gente arrama algum manager aí pra ajudar a gente nessa química aí. E não, né. E não, né. Porque veio... Nossa, veio três managers da segunda divisão da Bundesliga. E tá aí. Esse foi o meu foot draft. Sérgio Agüero, Rui Costa e companhia, os melhores aí. Tá aí. 100% de qualificação, 100% de química. Vamos lá pra primeira partida. Vamos lá. Vamos ver o nosso primeiro adversário. Olha! Nossa! Fodeu! Caraca! Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Rakitic, não sei. Iniesta Azul. Nossa senhora! Bartra e Godinho. Informe o Balazen, não sei das quantas ali. Montoya pela direita. Que maço que o cara tem aí, mas vamos lá. O nosso tem legend. Né? Vamos lá. Legend. Vamos, Rui Costa. Isso aí. Olha o Beleirinho aqui. Que bolão. Olha o Rui Costa. Perdeu a bola pro Bartrae. Não. Não! Defendeu! Joe Hart, Joe Hart. Segura. Eu não apertei pra fazer isso não, hein. Boa, Fabregas. Fechado. Isso. Obrigado, Cristiano Ronaldo. Fecha ele, company. Olha, o company foi aonde? Volta, company, pra dentro da área, corno. Uh, Beleirinho. Beleirinho, monstro, hein. Boa essa carta. Perdem a bola. Vou tomar o gol. Uh. Não, porque o laizão é monstro. Vamos lá, Rui Costa. Cuida ali no meio. Cuida ali no meio. Que jogada. Claston! Feijar daí. Tira daí. Tira dali. Que... O Joe Hart tá bem, hein. Nossa senhora. Meu Deus, que lixo. Vamos lá. Olha o cara correndo ali. Olha o cara correndo ali. Tá parado! Joe fucking Hart. Joe fucking Hart e as minhas águas estão mitando. Joe Hart de novo. Jesus! É nóis, mano. Vamos. Isso. Que puta lançamento pro Fabregas. Faz o gol. Não acredito. Vai alguém! Ah, mano do céu. Tocou bem no meio. Dá o passe que eu pedi. Valeu, valeu, parejo. Bate, então. Bate mal demais. Vamos lá, Diego Costa. Que domínio. Ulei. Ulei. Boa, Diego Costa. Que batida. Que golaço! Que golaço! Que escolha eu fiz. Pegar o Diego Costa. Meu Deus, que golaço. Olha lá, deu um drible. Deu dois dribles. E olha onde ele botou essa bola. Cê é louco! Que golaço do Diego Costa. Que bom que eu te escolhi em vez do Rooney, hein? Boa, Rui Costa. Vamos. Que jogada. Era pro Agüero. Mas tá valendo. Vamos. Rui Costa. Tem que fazer. Rui Costa, você é lege. Isso. Por isso que você é lege. Porque as coisas dão mais certo pra você. Você mesmo tendo overall maior, mesmo tendo habilidade mais baixa, você é melhor que os outros caras, velho. Isso aí, Rui Costa, mano. Vai ganhar, vai ganhar. É o mestre, tudo bem. É fraco. Ah, isso. Isso. Cuida. Isso. Isso. Então vai. Pediu pro Correndo. Vamos lá, Agüero. Que bola do Fipalaisão, hein? Sérgio Agüero. Vamos. Ó, Agüero. Nossa. Agüero. Decepção agora, hein? Mas olha aí o Rui Costa. Por isso que ele é lege. Por isso que ele é lege. Sérgio Agüero. Que ganhada. Que ganhada. E é o 3 a 0. Tá valendo. Um do Diego Costa, um do Rui Costa e um do Agüero. Que deveria se chamar Costa, que deveria ficar legal. Ia ser o trio Costa do meu atalho. Que bom. Vamos lá. Essa é a bola. Vamos, Sérgio. Ó lá. Ó o gol do Agüero, hein? Ush. Ilaiá. Ilaiá. A conexão está travando. Não. Não vai cair pra mim. Eu ganhei o jogo do gráfico. Até os 90. Trilha a 0. Que tô, então? Caiu pra ele, né? Vai me deixar nessa agonia. Iê. Vai me deixar nessa agonia. Iê. Será que eu não me fudir? E aí? Como é que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei. Não sei. E deixa eu ir nessa coisa. É uma maravilha. É tão legal. É tão... Ganhamos essa merda. Sérgio Agüero, melhor em campo. Fez um gol. Não deu nenhuma assistência, mas foi o melhor em campo. Tá valendo. Ganhamos aí a primeira no draft. Cara, que milagre, hein? Milagre. Não vamos sair logo na primeira sessão do draft. Não vamos sair logo na segunda sessão do draft. Vai tomando seu rabo. É, galera. Não vai dar. Eu tô aqui, literalmente, há meia hora. Meia hora procurando adversário e não achou ninguém. Tá aí. Nenhum adversário foi encontrado. Não vai achar. E, assim, se fosse algum, qualquer outro dia, eu pararia de gravar agora e voltaria a gravar mais tarde e tal. Mas não dá. Eu tô indo viajar ao final de semana e eu preciso terminar esse vídeo logo. Eu preciso gravar e editar pra deixar tudo pronto pra vocês, pra não deixar vocês sem vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês entendam. Só vai ter uma partida aqui nesse vídeo. Mas, segunda-feira já volta aí. Vamos voltar o resto das partidas do draft aí, com certeza. Vamos tentar ganhar mais uma partida. Mas, eu vou ter que encerrar por aqui. Peço desculpa, mas não tá dando. Eu não posso esperar tanto tempo assim. Eu tenho que... Né? É. É isso aí. É. Espero que vocês entendam. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. E lembre-se, se você não viu a prenda que eu paguei, o link está aí na descrição. E também está aparecendo aí na tela agora. Então, vai lá e assista. Porque, né? Pelo menos assiste. Eu me ferrei. Então, assiste pelo menos, né, cara? Deixa aquele joinha lá, né? Para alguma coisa de boa para mim vir naquele vídeo. Mas é isso aí. Muito obrigado a vocês que assistiram. Por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha para mostrar a divulgação. E a gente volta aí segunda-feira com o resto desse draft. Até mais!